Foi condenado a 22 anos de prisão o homem que matou a mulher a tiro em Marco de Canaveses. A sentença foi conhecida um ano depois do crime. Foi condenado a 22 anos de cadeia o homem que matou a tiro a sua mulher no Marco de Canaveses. O homicídio aconteceu há precisamente um ano. O homem foi condenado por homicídio qualificado, violência doméstica e posse de arma proibida. A decisão do Tribunal de Penafiel indica ainda que o argoído terá de pagar 340 mil euros aos dois filhos que tinham em comum com a vítima, um deles menor de idade. O caso aconteceu a 20 de junho do ano passado, quando o homicídio disparou à queima-roupa contra Cláudia Serra, de 39 anos. Estava no resto do chão da casa, onde exploravam o salão de cabeleireiro e estética. A vítima viria a falecer quatro dias depois, no hospital. O casamento entre Cláudia e Tony e Coutinho, de 44 anos, foi constantemente marcado por discussões violentas. O homem ingeria diversas vezes álcool em excesso e espancava a mulher. Chegou a partir os telemóveis da esposa, o televisor e os candeeiros de casa. Apesar de se terem separado, em 2008 viviam ainda na mesma casa. Apesar de se terem separado, em 2008 viviam ainda na mesma casa.